Música Fala rapaziada, começaram mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby e hoje a gente está no melhor evento de carro, Drift na verdade, que tem aqui em São Paulo. A gente está falando, não é evento campeonato, é um evento mesmo, a galera, carro raiz, carro que vem rodando, volta rodando, está aqui o Jetta do sorteio, um monstro 350Z, está até o opal do Juliano Barata na Fletalte aqui, mostra que esse carro é lindo demais. Esse carro vale, viu mano? Audi TT, enfim, tem Skyline, tem Silvia, tem réplica do Veloz Filió, vocês vão gostar demais. Então a gente vai fazer um negócio diferente, eu vou trocar ideia mais com vocês mais pra frente, mas curte uma produção top e uma falinha do que vai rolar hoje, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Música 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 Vai jogar de lado hoje pra gravar? Música Música Salve Beleza Vai jogar de lado? Ah, vamos tentar, né? Ah, pelo amor de Deus, faz o bonito. Música Vai fazer fumaça? Pode Faz um barulhinho aí pra mim Faz um barulho aí pra mim E aí pai, de boa? E aí meu querido, prazer Faz barulho? Faz barulho, do outro lado Deixa eu ver então E solta foguinha ali eu acho Vamos ver então Vamos Aí eu já recebeu o churrasco já, obrigado velho Ficou bom? Satisfação horror Tipo, top demais velho Obrigadão Ó o passageiro do cara Pô, isso aqui não é um bom passageiro não né velho É sinal que vai frumos É um barulhãozinho nele, cadeirinha de criança Ô Gabriel, cadê você? Você é a maior futanga frouxa O Gabriel não veio velho Frangão Frangão, é japonês com o vídeo E aí garde um barulhos Vão ser Volta fuerte Vão ser Vão ser Error! 1, 2, 3 3, 2 2, 1 1 I 2 3 3 4 6 Que rol! É rapaziada, temos o S, S que é S, né irmão, você tá ligado que o bagulho é louco, o evento tá muito bom, é foda véi, hoje o negócio tá bom demais, 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 eu não vou ficar falando muito Eu vou deixar vocês curtindo todo o evento, mano, é muito carro, coitado do barco aqui, quase morreu atropelado o Ronco animal, né velho, comenta lá embaixo se o Ronco vocês gostam do Civic SI, porque mano, esse Ronco merece, tem Porsche jogando de lado, tem ZX300, 300X, né sei lá, mano, tem muito, sério, tá insano, se você gosta de carro, você vai fechar no live, e bora pro vídeo continuar que tá bom, bora! Aí ó, gosta de Porsche jogando de lado, segue o maluco, fala aí pro Instagram, esquece, Silvio Lost 100, vem pro jogo, tamo junto, é nóis monstro, parabéns, bora, bora! Gerrou! Boa noite! E agora? Errou! Bora dar um rolezinho de BMW, pega um take top, japa, valeu, mano! West Zone, porra! Errou! Joga de lado, joga de lado, joga de lado! Errou! Deu ruim lá hein galera, vamos ver o que aconteceu? Não! Momento fofoca! Olha os desafios que o Barba tem que passar! Tem um 350Z vermelho! Com o Zeto! Vamos ver o dub de volta! É galera! Deu ruim aqui! Vamos ver, cadê a roda? Ih carai, fudeu! Ixi velho! Muito preju? Nada! Só pôr de volta! Só pôr de volta né? Só pôr de volta! Ah então menos mal! Agora vai eu voltar lá porque o dub foi e não me deu carona esse filho da puta! Ah meus pezinhos, não aguento mais! Ah! 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 Ah... Ah! 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 Rapaziada, não vou mostrar o piloto, mas o bagulho é muito forte, mano, muito louco. O Zeto ali quis aliviar peso, arrancou uma roda, a gente tava junto, bagulho é tesão demais, velho, muito, muito forte, muito leve o carro, mano, tesão, a pressão até abaixou, a adrenalina foi tão pico que na hora que para você fica mole, parece que você sai da massagem, tá ligado? E é isso aí, rapaziada, com essa linda imagem que o Gustavo vai virar agora para mostrar. Não consegue, né? Porra, abortou, tudo bem na hora, ia ser muito cinematográfico, mas tudo bem. Ainda assim, com essa cena animal, a gente finaliza o vídeo, só que teve tanto conteúdo, tanto conteúdo, que a gente vai gravar, olha o Skyline. É a época do Velázio Furioso, depois passa o Skyline, eu não estou no Brasil, estou no Japão. A gente vai gravar, vai ter uma parte 2, então amanhã vai sair a parte 2 do vídeo. Parabéns Drift Sokokai, de verdade vocês merecem o título de melhor evento, tamo junto e até amanhã rapaziada, é nóis, valeu!